Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. A ampliação dos investimentos estrangeiros no país foi tema de uma conferência em São Paulo. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, encerrou esse encontro. Na apresentação, Meirelles fez um balanço das medidas adotadas pelo governo para diminuir os gastos públicos e, com isso, retomar o crescimento econômico. Segundo o ministro, o Brasil vai voltar a crescer já no primeiro trimestre deste ano. Nós tivemos, nesse período, a maior recessão desde que o PIB brasileiro começou a ser medido no começo do século passado. Foi maior que a recessão de 30. No entanto, já existem, claro, sinais de retomada. Muitos dos senhores e das senhoras estão acompanhando isso. Alguns indicadores em dezembro que são antecedentes da atividade no início de 2017. A produção de veículos subiu 5% mensal e desazonalizado no mês de dezembro contra novembro. Papel e papelão do lado cresceu 1,3%. É importante porque isso são embalagens que são usados pela economia como um todo. Pedágio de veículos pesados nas estradas subiu 4,8%. E, finalmente, a divulgação da produção industrial hoje cresceu 2,3%. Isso é muito importante. Os indicadores de confiança já em janeiro apresentaram números também positivos. A confiança da indústria é 4,3% e do consumidor 6,2%. Isto é, a confiança que vinha caindo desde 2011 voltou a subir a partir de maio, depois houve uma queda leve com preocupação sobre a retomada da atividade econômica e agora voltou a crescer de forma consistente e sólida. Portanto, esses indicadores indicam que dezembro foi o ponto de inflexão e que nós teremos, de fato, um processo de crescimento já no primeiro trimestre de 2017. E a reunião do Conselhão acabou nesta quarta-feira. Hoje, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que a economia já dá sinais de recuperação e que o saque das contas inativas do FGTS irá injetar o equivalente a 0,5% do PIB na economia nacional. Confira na reportagem de João Pedro Neto. Depois de dois dias de reuniões, os conselheiros fecharam uma lista com 25 recomendações, cinco para cada uma das áreas dos grupos de trabalho, educação básica, agronegócio, ambiente de negócios, produtividade e competitividade e desburocratização e modernização do Estado. As sugestões vão ser discutidas novamente entre os conselheiros e com membros do governo durante o mês de fevereiro. A ideia é chegar a um número final de 15 recomendações que vão ser apresentadas ao presidente Michel Temer na próxima reunião plenária do Conselhão. Na abertura dos trabalhos, o ministro da Casa Civil destacou a capacidade do grupo de contribuir com o desenvolvimento do país e defendeu mais uma vez aos conselheiros a adoção de medidas para retomar a geração de empregos. Com a sensibilidade que eles têm pela sua competência profissional, funcional, eles possam dizer ao governo, o presidente Michel Temer quer efetivamente receber conselhos, como nós podemos gerar mais emprego com maior rapidez. Eliseu Padilha disse que o governo atacou as principais causas da crise econômica, como o déficit nas contas públicas, com o teto para os gastos públicos e a reforma da Previdência, e afirmou que a economia já dá sinais de recuperação. Segundo o ministro, outras iniciativas também podem contribuir com a retomada, como a liberação de saques de contas inativas do FGTS, que deverá injetar na economia recursos que equivalem a quase meio por cento do produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Nós vamos ter 30 bilhões sendo injetados lá na ponta no consumo no Brasil. Isso é muito importante, nós vamos ter com isso indiscutivelmente uma possibilidade de geração de empregos. Para a economista Zeyna Latif, o debate acontece em um momento em que a economia começa a se ajustar. Teve um importante avanço no ano passado, com a regra do teto, que eu acho que é o grande destaque. Agora a gente tem a reforma da Previdência, então é um caminho que ainda precisa ser trilhado, ainda precisa ser consolidado, mas os passos dados já foram importantes. Na área da educação básica, a conselheira Sônia Guimarães defende, por exemplo, mecanismos para tornar a carreira de professor mais atraente. Ele tem que ser promovido, ele tem que ter algum prêmio baseado nisso, enfim, principalmente incentivos gerais para que ele se sinta avaliado, que ele se sinta aceito, que ele tenha se sinta valorizado com a profissão dele. O assunto ainda é economia. A balança comercial brasileira fechou o mês de janeiro com superávit, ou seja, um saldo positivo de 2 bilhões e 700 milhões de dólares. O valor é superior ao registrado no mesmo período do ano passado, que foi de 915 milhões de dólares. Este é o maior saldo para o mês de janeiro em 11 anos. O saldo é resultado de exportações que alcançaram mais de 14 bilhões e 900 milhões de dólares e importações de mais de 12 bilhões de dólares. O maior crescimento foi registrado nas exportações de produtos básicos, que subiram 30% em janeiro. Os destaques foram soja em grão, minério de ferro e petróleo bruto. Os principais países compradores do Brasil foram China, Estados Unidos e Argentina. Já os países que mais venderam para o Brasil em janeiro foram China, Estados Unidos e Alemanha. As exportações brasileiras cresceram para todos os principais mercados. Destaco aí os Estados Unidos com o crescimento dos manufaturados de 3,9%. É o principal destino dos produtos manufaturados brasileiros. Mas também cresceu em taxas bem significativas para a Ásia, especialmente para a China, por conta de maior demanda chinesa por petróleo, minério de ferro. Ele é um grande destino dessas mercadorias brasileiras. Esse foi o melhor resultado da balança comercial brasileira para o mês de janeiro, desde 2006, quando o superávit chegou a mais de 2 bilhões e 800 milhões de dólares. Segundo o governo, o resultado positivo da balança comercial foi influenciado pela recuperação do valor das commodities, matérias-primas produzidas em larga escala e que tem os preços definidos pelo mercado internacional. O resultado positivo acompanhou a tendência de 2016, quando a balança comercial brasileira registrou o recorde de quase 48 bilhões de dólares. Fechamos o mês com o saldo no azul, com o crescimento do volume de comércio. Já dá algum sinal de recuperação da economia, porque demandamos mais produtos, mais insumos para a nossa produção e esperamos que isso se mantenha ao longo do ano. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho